Santo André Automóveis com apoio de WebMotors e Santander Financiamentos, aqui tem muitas ofertas, começando com esse Audi. É um Q3 1.4 Turbo 2022, 6 mil quilômetros rodados, versão Black S com teto solar panorâmico, 289.990. Mais uma opção excelente pra você, vai chegar na sua tela, que é uma Spin LT 5 lugares 1.8 Flex Automática 2019, único dono, 76.990. Aqui eles também tem a loja de motos, são motos semi-novas, então aproveita, tá? Olha só mais uma oportunidade pra você, que é esse Gol 1.0 2019, completo, único dono, 49.990. E mais uma excelente oportunidade, é Fiat Toro Volcano Diesel 4x4 2019, automática top de linha. Tá bem abaixo da tabela FIP, que era 142 mil reais, 134.990. Tá aqui na Avenida Coronel Alfredo Flacker, número 722, é conhecida como Avenida Perimetral, no centro de Santo André. Aproveita, vem.